Seja feito veemente apelo à excelentíssima senhora Anacélia Cabral de Farias, prefeita, e ao secretário de saúde Tiago Belo Pedrosa, para juntos viabilizarem uma casa de apoio em Recife, para abrigar os acompanhados e pacientes que estão em tratamento médico na capital. Esse requerimento já vem apresentado aqui por vários colegas aqui, até antes mesmo da gente assumir aqui como vereador, também repetindo esse requerimento, porque sabe da importância desse requerimento e desse equipamento popular no Recife. Leandro da Saúde também apresentou voto de pesar pela morte da senhora Maria Aparecida de Azevedo, da comunidade da Gamileira.